Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir emissão de dióxido de carbono que provoca o aquecimento global por uso de energia no Brasil é 70 vezes menor do que a média mundial. Mais de 130 mil famílias de assentados da reforma agrária, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais já produzem orgânicos sem prejudicar o meio ambiente. E ainda, as mulheres batem recorde de acesso ao programa que fortalece as atividades da agricultura familiar na safra 2014-2015. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!